Como fazer uma redação sem saber nada do tema? Oi, Redalunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, professora de português aqui da Redação Online e no vídeo de hoje eu quero te ajudar nesse assunto tão polêmico. Como fazer uma redação sem saber nada do tema? Caiu algum tema lá que você nunca viu na vida ou nunca imaginou? E pra isso é o vídeo de hoje. Já aproveita que você tá aqui comigo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações porque sempre tem um vídeo novo, porque o nosso objetivo juntinho aqui, eu e você, é que você tire mil na redação do Enem. Então pra gente começar tem essa questão, né? Eu não sei nada sobre o tema. Muitos professores tentam adivinhar o tema da redação, é prático. Professores todos os anos, professores cursinhos, preparatórios tentam adivinhar. Mas o Enem sempre surpreende em relação ao tema, né? Eles não colocam um tema que seja fácil de adivinhar. E por isso, geralmente, o tema é algo que você não sabe muito sobre, mas você pega todo o conhecimento que você tem. Primeira coisa que você tem que pensar quando você não sabe nada a respeito do tema é manter a estrutura. O Enem vai pedir um texto dissertativo argumentativo, você não pode utilizar o eu, você tem que fazer a estrutura de quatro parágrafos. Ah, e pode cinco? Pode. É indicado? Não. Então, todas as redações que tiram mil costumam ter quatro parágrafos. Introdução bem feita, dois parágrafos de desenvolvimento, que são as argumentações, e por fim, a conclusão, que é onde você fecha a sua redação e ainda coloca a sua proposta de intervenção. Então, seguir a estrutura é a primeira coisa mais importante que você tem na hora de fazer a sua redação. Até porque o corretor, ele coloca o olho na sua redação e vai buscando os pontos que tem, que estão ligados com o que ele quer ler. Por exemplo, na introdução, você fala do tema, você faz uma alusão e você, por fim, fecha com a sua tese, né? Porque o corretor, ele bate o olho na sua redação e ele quer ver a tese na última linha. Então, você precisa seguir essa ideia de uma estrutura, tá? Então, a primeira coisa, eu não sei sobre o tema, mas eu sabendo a estrutura que eu vou seguir, o que eu vou escrever em cada parágrafo, o que eu preciso colocar em cada parágrafo, fica mais fácil de você burlar a questão de não saber o tema, porque você vai seguir o padrão que o Enem quer ler, que o corretor quer procurar para dar a sua nota. O segundo ponto está baseado aí nos conhecimentos gerais. Mas, talvez você não saiba o que é aquele tema específico, mas você tem vários conhecimentos que, agrupados, vão te trazer assuntos para se falar, né? Tem aluno que pergunta, e aí, professor, e quando que a gente começa essa matéria aí? Conhecimentos gerais. Essa você não começa, porque essa você veio desde sempre, desde que você nasceu, você está adquirindo conhecimentos gerais. Então, é importante que você leia, que você esteja atento às notícias, notícias verídicas, que você veja estudos, que você veja matérias, reportagens, para você estar inserindo dados, estatísticos, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. Então, você não pode simplesmente não viver o mundo e cair na redação do Enem. Não. Você precisa estar contextualizado no que está acontecendo no mundo, e isso ao conhecimento geral. Porque com o conhecimento geral, você liga uma coisa à outra, né? Então, quando você vê séries, quando você lê livros, quando você lê notícias, reportagens, você está inserido, tá? Em situações que vão te dar conhecimento. Terceiro ponto importante em relação a não saber o tema, é conseguir olhar o tema e analisar o que causa aquele tema e quais são as consequências daquela permanência ali ou quais são as consequências que aquele assunto tem para a sociedade. Então, por mais que você não conheça muito sobre o tema, você olha da onde que ele vem, o que causa aquele problema ali, porque sempre vai ser um problema. Então, você olha como aquele problema é causado, da onde ele vem, como ele existe, como ele chegou até aquela redação ali e quais são as consequências caso ele não acabe em breve. Então, você vai olhar, analisar só. Causas e consequências. Com isso, você já vai conseguir argumentos e também vai ter previsibilidade para poder solucionar lá depois na sua proposta de intervenção. Então, olha a causa, olha a consequência que ele tem no Brasil e no mundo, aquele problema. Quarto ponto que você não pode fugir é ter repertório. Shai, o repertório tem que ser só filósofos, estudiosos? Não. Filmes, séries, livros, contextos atuais, situações atuais, acontecimentos recentes. Tudo isso serve para que você tenha repertório e contextualize a sua redação, tá? Eu gosto muito da redação pop, que é aquela que você pode usar. Séries, livros, filmes, atuais, modernos, super contemporâneos, que vão correr aí juntinho com o tema da redação, tá? Porque se o tema da redação consegue ser abordado numa série, num filme que é super atual, significa que aquele problema faz parte do seu dia a dia ou de pessoas próximas a você. Ah, mas não tem ninguém próximo a mim com esse problema. Tudo bem, mas alguém no Brasil está inserido nesse problema. Alguém, né? Muitas pessoas estão inseridos neste problema. Então, ter repertório vai te ajudar muito. Às vezes você assiste um filme, assiste uma série, e não imagina o quanto aquele conhecimento que você fez a partir de um lazer vai te trazer conhecimento para depois você aplicar na sua prova da redação do Enem. E o quinto ponto é o treino. Você precisa treinar a redação. Treina, corrige, acerta. Treina, corrige, acerta. É assim que você vai chegar cada vez mais próximo da nota mil. Todas as pessoas que tiraram mil treinaram muito. Tenha uma rotina de escrever a sua redação, de praticar a sua redação. Porque praticando a sua redação você vai ter contato com muitos temas, tá? Praticando e corrigindo a sua redação você vai entender o que você erra. E você vai atrás dos seus pontos fracos. Então, treine a redação. Ah, o Redação Online, que é a plataforma de correção de redação, vai te ajudar muito nesse momento, né? Porque é aqui que você consegue ver os pontos que você tem falha e consegue corrigir. Então, pra mim, o quinto ponto, e eu diria que é o mais importante, faça a sua redação e corrija ela. Rede alunos lindos do meu coração, esse foi mais um vídeo te ajudando aí a desenrolar a sua redação, caso você não saiba nada do tema. Não esqueça de nos acompanhar, nos seguir nas redes sociais. Eu espero você porque sempre tem dica nova e nós estamos juntinhos para chegarmos aí à Redação Nota 1000. Um beijo!